Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, senador, apresentando uma proposta que a gente está desenvolvendo dentro do Ministério das Cidades, exatamente para atacar essa lacuna que é a ausência de políticas públicas específicas, foi apontada aqui pelo seu procurador, voltadas para a promoção de acessibilidade e, sobretudo, acessibilidade urbana na cidade. Como o nosso colega Sérgio aqui bem falou, um dos eixos do Viver Sem Limites foi exatamente transformar a nossa Secretaria de Programas Urbanos em Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos. Isso aconteceu mais ou menos no final de 2011 e, na verdade, essa transformação foi para nós uma abertura de horizontes, na verdade. Porque lá na... Eu vou apresentar um pouco da estrutura do Ministério, mas, na verdade, lá na nossa Secretaria a gente sempre trabalhou com a ideia do direito à cidade, da função social da cidade, função social da propriedade. E que, quando chegou esse tema da acessibilidade para nós, a gente abriu nossos olhos para a dimensão da acessibilidade como um componente do direito à cidade. Que, na verdade, a cidade tem que ser uma cidade inclusiva, uma cidade para todos, não só no sentido econômico, mas em todas as dimensões. Então, nesse sentido, eu acho que foi muito bacana essa nova atribuição que nós ganhamos para entender essa função da cidade completa, acessível e que é um direito de todo cidadão. Bom, o Ministério das Cidades se estrutura mais ou menos assim. Você tem o gabinete do ministro, algumas entidades vinculadas, CBTU e Transurb, alguns órgãos colegiados também vinculados ao gabinete do ministro, Conselho Curador do Fundo de Desenvolvimento Social, Conselho das Cidades e o CONTRAN. Temos quatro secretarias temáticas, Secretaria Nacional de Sanhamento, Secretaria Nacional de Habitação, Secretaria Nacional de Mobilidade e nós, Secretaria Nacional de Acessibilidade de Programas Urbanos. Bom, como já foi falado, o decreto de 2011 incluiu a temática da acessibilidade dentro da Secretaria de Programas Urbanos, que sempre teve um caráter mais transversal de lidar com questões de acesso à cidade, acesso à terra e mais genérica do que as outras secretarias mais temáticas. Bom, nossa função com o decreto de 2011 passou a ser um pouco articular as ações das outras secretarias, que são secretarias mais voltadas à questão do investimento público, habitação, mobilidade e saneamento, em torno do tema da acessibilidade, vinculando, claro, essas outras temáticas dentro do eixo da acessibilidade do Plano Viver Sem Limites. Aqui um pouco da legislação, que eu acho que todos conhecem, acerca da acessibilidade, a Lei 10.098, o Decreto 5.296, a NBR, que trazem alguns conceitos de acessibilidade, como a possibilidade de condição e alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliário, edificação, sistemas de transporte, sistemas de comunicação, que é isso que a gente entende como acesso à cidade de modo geral. Algumas questões trazidas pela Convenção do Direito às Pessoas com Deficiência, que tem algumas interfaces com o nosso trabalho lá na Secretaria, dentro das definições da questão de situação de risco e emergência humanitária para pessoas com deficiência e algumas outras questões. Bom, vou falar um pouco também aqui como representante não só da Secretaria de Programas Urbanos e Acessibilidade, mas do Ministério das Cidades, dos demais programas que o Ministério desenvolve, que tem essa interface forte, conviver sem limite com a questão da acessibilidade. O primeiro é o programa Minha Casa Minha Vida 2, que todos nós conhecemos aqui com alguns objetivos gerais, redução do déficit habitacional, dinamizar um pouco, gerar emprego e renda através da dinamização da indústria da construção civil, visando uma maior inclusão social e distribuição de renda. O Minha Casa Minha Vida 2 tinha como meta, na época do seu lançamento, a construção de 2 milhões de moradias. Essa meta foi ampliada para 2,4 milhões de moradias, sendo que 1,6 milhões destinados a famílias com renda até R$ 1.600,00, que é o que a gente chama de faixa 1, que vai de zero a três salários mínimos, que é a priorização do programa. Dentro do Plano Viver Sem Limites, desses 2,4 milhões, 1,2 milhões de unidades adaptáveis devem ser produzidas até o fim de 2014, dezembro de 2014. Isso corresponde, na verdade, desses 2 milhões, a um investimento de R$ 125,7 bilhões entre subsídio e financiamento. Desses subsídios, são R$ 72,6 bilhões, divididos também entre recursos do Orçamento Geral da União e do FGTS. Bom, como o Sérgio já introduziu aqui, no Minha Casa Minha Vida, é obrigatório que, tanto isso desde o Minha Casa Minha Vida 1, é obrigatório que, no mínimo, 3% das unidades sejam adaptadas e destinadas e reservadas ao uso de pessoas portadoras com deficiência. Além disso, o programa tem, no seu desenho nacional, a prioridade de atendimento a pessoas com deficiência e a famílias que tenham um membro de uma pessoa com deficiência. Outra característica do Minha Casa Minha Vida 2 é que 100% das unidades produzidas têm que ser adaptáveis, como o Sérgio também já falou, a longo prazo, os diferentes tipos de deficiência possíveis. E a condição de acessibilidade. De todas as áreas públicas e comuns dos empreendimentos, há pessoas com deficiência dentro dos parâmetros de acessibilidade universal. Bom, o que é que consta das unidades adaptáveis? São algumas alterações. Isso foi a mudança do Minha Casa Minha Vida 1 para Minha Casa Minha Vida 2, que se alteraram algumas especificações mínimas da unidade habitacional, com aumento da área construída e aumento da largura de porta para 80 centímetros, aumento da... Todos os cômodos precisam ter a possibilidade de um giro de 180 graus de uma cadeira de rodas. No banheiro deve estar prevista a área de transferência para o vaso sanitário e para o chuveiro. E nos pisos, um desnível máximo de 15 milímetros. As unidades adaptáveis, elas são adaptáveis através de kits. Então, existem kits de adaptação com esses tipos de equipamentos que podem adaptar as unidades para a pessoa com deficiência física, com nanismo, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual. Então, os kits, eles são disponibilizados pela Caixa Econômica. Na hora do cadastramento, você informa o tipo de deficiência que você precisa adaptar à unidade e a Caixa já vai construir a sua unidade adaptada à sua necessidade. Isso pode ser feito a posteriori também, enfim, depois que você já recebeu a unidade, enfim. Bom, como que funciona Minha Casa Minha Vida para a pessoa com deficiência? Se você é um gestor local, se você é uma prefeitura, você precisa garantir que as pessoas com deficiência tenham a prioridade de atendimento, que é uma questão colocada como um critério nacional do programa. Você tem que se certificar que, no momento da aprovação dos projetos, eles estejam de acordo quanto às exigências de acessibilidade. E isso vai muito no que o procurador comentou no início da apresentação dele, que é a necessidade de fiscalização das obras públicas por parte das prefeituras, na hora do licenciamento, na hora da análise dos projetos de engenharia. O que precisa de incentivo e facilitação da inscrição de pessoas com deficiência no cadastro habitacional e divulgação sobre o programa no município. Se você é um potencial beneficiário, você precisa procurar a prefeitura do seu município para fazer um cadastro no habitacional, indicando que você possui deficiência e de preferência de que tipo. Para que você já possa entrar no cadastro como um atendimento prioritário e que você já receba o kit adequado às suas necessidades na hora de montagem da unidade habitacional. Enfim. Bom, resultados do Minha Casa Minha Vida 2 até agora. São quase 500 mil unidades adaptáveis, 8.166 unidades adaptadas, no investimento contratado de R$ 24,5 bilhões. A fonte de novembro de 2012, na verdade. Aqui algumas imagens de unidades adaptadas. Alguns residenciais, alguns conjuntos já produzidos no país. Você vê as rampas nas áreas comuns, toda a parte de uso comum com acesso universal. E, bom, entramos nas ações da Secretaria de Mobilidade. A Secretaria de Mobilidade possui hoje três linhas principais de investimento, que é o PAC-Copa, o PAC-Médias e Grandes Cidades e o PAC-Pavimentação. No PAC-Copa, foi criado em 2009 para algumas adaptações de mobilidade em cidades-segues da Copa do Mundo. São os VLTs, os BRTs, algumas questões de metrô. E, nas obras do PAC-Copa, sempre garantida a acessibilidade aos sistemas de transporte dentro das estações e no entorno das estações. PAC-Pavimentação, criado em 2010, também com vistas à produção de calçada, pavimentação e saneamento, também garantidas condições de acessibilidade. As calçadas produzidas são calçadas acessíveis. E o PAC-Grande Média Cidades, também com o objetivo de melhorar sistemas de transporte público e coletivo nas cidades brasileiras. Em princípio, foi feita a primeira seleção com cidades com mais de 700 mil habitantes e, agora, numa segunda fase, são sendo selecionados projetos de cidades de 250 a 700 mil habitantes. Também melhoria do sistema de transporte, instalação de BRT, esse tipo de coisa. E aí a gente entra exatamente na nossa proposta de atuação da Secretaria Nacional de Programas Urbanos numa política pública exclusiva para atendimento da acessibilidade, que é uma nossa ação de apoio a projetos de acessibilidade para pessoas com restrição de mobilidade e deficiência. O que a gente vê hoje nas cidades é que existe uma precariedade imensa de calçada, ausência de rota acessível para pessoa com deficiência, barreira arquitetônica e urbanística. É muito difícil você andar de cadeira de rodas, de muleto, ou de qualquer outro tipo de dificuldade de locomoção. É muito difícil se locomover na maior 99% das calçadas brasileiras. Falta de sinalização nas calçadas e equipamentos e falta de espaço multiuso específico para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Segundo o IBGE, no censo de 2010, só 4,7% dos domicílios urbanos possuem rampas ou algum outro tipo de acesso para pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência no entorno das residências. Nesse sentido, a gente montou essa ação orçamentária, que é a ação da ST2, contida no programa Mobilidade Urbana e Trânsito. Agora ele já foi para o programa temático Planejamento Urbano, do PPA. A ideia dessa ação é promover a adequação da infraestrutura urbana com a remoção de barreiras arquitetônicas e urbanísticas para promover a acessibilidade urbanística, a acessibilidade urbana para todos universal. Pessoas com restrição de mobilidade, pessoas com deficiência. O que a gente apoia? Principalmente a implantação de rotas acessíveis, que é adaptação de calçadas, construção de passagens em nível, passagem elevada, rebaixamento de calçada, mapa tátil, plano, plano inclinado, rampas, passarelas, imobiliário urbano adaptado, ciclovias integradas aos passeios, equipamentos de transposição vertical, elevadores, esse tipo de coisa urbana. E alguns projetos e obras complementares para promover essa adaptação e montagem dessas rotas acessíveis. Aqui alguns exemplos do que seria uma rota acessível, na verdade. A gente pode trabalhar com a segregação de faixas, uma faixa de circulação, faixa de acesso, faixa de serviço, com diferenciação de piso para facilitar deslocamentos, remoção de barreiras. Aqui mais um exemplo, com a ciclovia integrada. Outro exemplo de passagem em nível, com colocação de piso tátil, sinalização sonora, os equipamentos de transposição vertical, tanto para a escada interna de edificação, quanto urbano, os elevadores. Aqui alguns outros exemplos, possibilidade de intervenção com implantar... Bom, estou finalizando. Implantação de equipamentos de uso público específico para pessoas com deficiência, brinquedos para criança, equipamentos de exercício, esse tipo de coisa. E aqui a gente formatou o programa com algumas modalidades de apoio, que são estudos, projetos, obras, projetos para entidades vinculadas a especificamente adaptação de estações de trens urbanos da CBTU, obras também de adaptação de estações de trens urbanos, CBTU e trens urb, sobretudo, e uma linha de capacitação e sensibilização, que são os nossos possíveis proponentes, União, DF, universidades, municípios, cada modalidade tem a sua proponente. E esse é o nosso orçamento para 2013, a Lei Orçamentária de 2013. Pelo orçamento, vocês viram antes o orçamento das outras secretárias e dos outros programas do Ministério, o nosso. A gente tem um orçamento hoje que está, inclusive, muito em cima de emendas parlamentares, são coisas que a gente ainda precisa de articulação para a liberação, que não é tão discricionário para o uso do Ministério, fazer uma seleção nacional de projetos, esse tipo de coisa. E ainda ser um orçamento muito baixo para o que propõe o programa, para necessidades do programa e para necessidades do Brasil nessa temática. Então, hoje, o nosso desafio colocado para a Secretaria é exatamente transformar esse programa de implantação de rotas acessíveis em um programa de grande envergadura, com aporte de recursos, com aporte de capacidade técnica no próprio Ministério para análise desses projetos, porque a gente sabe que isso é uma lacuna, que o Ministério hoje, o governo, tem investido bastante na área de acessibilidade, mas ainda existe uma lacuna entre os projetos desenvolvidos. Por exemplo, o governo investe em uma estação de metrô, em uma estação de BRT, em um sistema de VLT acessível, na acessibilidade em torno de monumentos turísticos, por exemplo, de alguns edifícios de grande fluxo. Só que, no intervalo entre esses edifícios, na calçada que vai levar da estação acessível ao hospital acessível, você não tem acessibilidade na calçada. Então, falta atacar esse intertício entre a escola e a parada de ônibus, e a estação de metrô. E é isso que a gente propõe. Nosso projeto está bem nesse sentido de tentar promover a acessibilidade também nesses locais e fazer a acessibilidade plena da cidade inteira, ligando os equipamentos de interesse e fluxo e fazendo com que a pessoa com deficiência, dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida tenha, sim, de fato, o pleno acesso à cidade com o cumprimento da função social da cidade, que é a nossa missão no Ministério das Cidades e na Secretaria de Acessibilidade e Programas Urbanos. Bom, era isso um pouco que eu tinha para colocar. Eu fico à disposição também, qualquer dúvida, esclarecimento. Espero que a gente consiga colocar, de fato, esse programa na rua e que ele ganhe uma dimensão que faça, de fato, diferença na ponta, no final, nas nossas cidades, que é a que a gente pretende, trazendo cidades mais inclusivas e mais acessíveis, enfim, para todos. Obrigada. Muito bem, doutora Calo.